Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.history Dica! Meu nome é Eduardo Guerra Estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3Luz Estou aqui, vou dar uma mostrada ali Estou aqui na estrada da Galá Estou promovendo o jogo Attack on Titan Olha lá Você pode aqui ficar lá Para poder cortar a garganta do Titãs E me dar isso daqui que eu quero mostrar Os lançamentos que estão aqui para a galera Vamos lá Então este aqui É o jogo do Attack on Titan Você pode ver o tamanho da caixa ali E o tamanho do Titã ali Que você tem que conseguir subir Para poder cortar a garganta dele Eu dei uma olhadinha Ele é um jogo de push or luck Está vendo? A gente pode ver que a maior parte são os dados aqui Tem as cartinhas ali também Tem um lugarzinho que você pode subir Parece ser bem bacana aí o jogo Vamos dar mais uma volta e ver o que mais de interessante tem aqui Aqui estão os lançamentos Já dos últimos meses da Galápagos Está ali em cima Está o Attack on Titan Está lançando aqui Quero mostrar para vocês isso aqui O Kick-Ass aqui Olha aí Muito legal este aqui Já com o jogo da Galápagos O lançamento aqui vai ser no primeiro semestre de 2019 Aqui a Galápagos também trazendo aqui Um negócio aqui para você dar o soco aqui Para promover o jogo do Kick-Ass Temos aqui O Doble Temos um painel do Doble Aqui muito legal para a galera conhecer Poder jogar Temos aqui uma área de jogo Vários jogos aí da Galápagos Seven Wonders O Concept O Munchkin Vamos lá Vamos ver mais o que tem aqui Aqui já são conhecidos O When I Dream Que eu preciso jogar para fazer um vídeo lá para vocês O Potion Explosion Looney Quest King of Tokyo E aí aqui Também mostrando um pouquinho dos jogos da Galápagos aí Tá Então de volta aqui com vocês Estou aqui agora em um stand da Redbox Mostra mais para ali O stand da Jandou Mais um cantinho aqui de jogo de tabuleiro Super importante esse trabalho Que as empresas vêm aqui fazer Para capturar Novos adeptos aí para o nosso hobby Certo? Vou mostrar para vocês agora a arena De jogos de tabuleiro Que está tendo aqui dentro Que está fantástico Pessoal Essa aqui é a área Para jogar board game Aqui Olha o tamanho das mesas Que maravilha O material Tudo com muito capricho E com o tema Comemorando aí os 10 anos de Dixie Dá uma olhada Isso daqui Olha Dá uma mostrada geral aí Olha lá em cima As cartas caindo Muito legal Parabéns aí a Galápagos Proporcionar esse espaço maravilhoso E com o nosso hobby Aqui dentro O maior evento de cultura pop do Brasil Que é a CXP Um abração Quero que tenha dado um gostinho Para quem tem jogo de tabuleiro Aqui na CXP E até o próximo vídeo Um abraço